Mas agora quem já está posicionado, traz as suas primeiras informações das ruas de Araraquara e também da nossa região, é o repórter Marcelo Bonholli. Pois não, Bonholli? Exatamente, veja só, o que era para ser uma corrida de rotina para um motorista de aplicativos se tornou um pesadelo. O motorista de 52 anos recebeu um chamado para atender a uma corrida num bairro aqui de Araraquara. Essa corrida seria da cidade de Araraquara para a cidade de Santa Lúcia. No local ele pegou três jovens e quando chegava próximo à cidade de Santa Lúcia, um deles sacou uma arma e anunciou o roubo. Quem conta a história e o desespero que passou é o próprio motorista de aplicativos. Bom gente, eu senti a morte de perto. Quando chegou, eu peguei a corrida aqui, eu vou contar do início. Aqui é Sebastião, acho que é Lemos Dias, aqueles predinhos ali perto da penitenciária. Eram três rapazes, o nome que está chamando no aplicativo era para o nome de Bruno. Tudo bem, entraram os três dentro do carro. Aí eu já senti assim um clima meio pesado, né? Mas tudo bem, eu estava conversando entre eles e um comentava que ia para São Paulo e não sei o que lá. Aí quando eu estava chegando perto de Santa Lúcia, teve um deles lá que comentou assim, Ah, eu vou pegar uma comida aqui na casa da minha mãe e depois eu vou botar a marcha e pé na estrada. Tudo bem. Aí foram marcando o caminho para mim, ó, entra aqui, entra ali. Tem um caminho certo para ir, né? Mas só que aí estava marcando para ir direto na pista. Aí mandaram ele entrar lá para a cidade. Aí quando chegou lá, ele falou assim, senhor fecha a corrida aí. Falei para ele, mas onde vocês vão parar? Ah, por aqui mesmo. Aí eu dei uma olhadinha no aplicativo e meio para trás. Eu vi que ele levantou a camisa e pegou a arma e apontou para mim, ó. É um assalto. O outro já veio no meu pescoço com a gravata. Os dois vêm dando gravata em mim. Aí ele falou assim, ó, senhor desce. Ó, me dá a chave do carro. Eu peguei e entreguei a chave na mão dele. Quando eu entreguei a chave na mão dele, é só pancada na cabeça. Coronhadas, mais coronhadas. Tenho vários pontos aqui na minha cabeça. Na minha orelha, rasgou a minha orelha. Eu senti a morte. Quando estava escurecendo as minhas vistas. E nisso, ele puxou umas três ou quatro vezes o gatilho da arma. Eu só escutava o creque, creque, creque e não saiu nada. Aí eu parti para cima, né? Falei, eu estou só apanhando. Minhas vistas escureceram. Eu vi a hora que eu saí para fora e parti para cima dele. Aí lá dentro do carro eu não conseguia gritar socorro. Não conseguia porque ele estava me dando gravata e batendo com coronha na minha cabeça. Qual era o horário? O horário era das nove e meia, perdão. O horário era das nove e meia da manhã aqui em Araraquara. E lá foi por volta das, faz dez e pouquinho chegamos lá. E aí encostou no rádio. Encostou no rádio. Não sei se foi eu ou eles que encostaram no rádio, naquela briga lá dentro do automóvel. Aí eu peguei e aumentei o volume do rádio. Aí ele saiu para fora. Aí eu peguei eles de pancada de fora. Eu fui partir para cima do cara que estava com revorte, né? Aí eu vi um carro. Eu gritei por socorro. Ele veio. E aí ele já estava correndo. Eu falei, pelo amor de Deus, me socorra. Aí o cara falou assim, não, eu vou te socorrer você. Eu vou correr atrás dos ladrões ali. Vou ligar para a polícia. O senhor procura a casa aí. E que eles vão te socorrer aí, os vizinhos. Aí vêm as senhoras lá de Santa Lúcia. Me atenderam muito bem lá da casa. Me deram água para mim, o café. E rapidamente a polícia chegou lá e deu apoio. Me levou até o pronto-socorro. Fizeram o procedimento lá e me atenderam bem. De posse das informações, a Polícia Militar de Santa Lúcia pediu apoio para Rincão e Américo Brasiliense. As viaturas conseguiram localizar os criminosos. Dois deles fugiram para dentro de uma residência e foram abordados. Na residência, nada de lícido foi encontrado. E eles foram encaminhados para a delegacia, onde foram reconhecidos pela vítima. O rapaz, com o armamento, tinha acabado de fugir em uma moto, em um mototáxi, na verdade, sentido Américo Brasiliense. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e vai ser investigado pela Polícia Civil. Os dois jovens, de 20 e 22 anos, foram encaminhados à cadeia pública de Santinestina. Agora eu imagino a revolta que fica para um trabalhador, que fica horas como motorista de aplicativo para tentar conseguir. O senhor tem quase 60 anos, né? Eu tenho 52 anos. 52. 52 anos, tem que trabalhar bastante por horas para tentar conseguir alguma coisa, para levar recursos para a família. E três desocupados, três criminosos, simulam uma viagem para praticar um roubo e agredir a vítima dessa forma. Infelizmente, não ficam muito tempo na cadeia. A lei, ela é flexível, em muitos casos. Não vai ficar muito tempo. Agora, o senhor contou que ele acionou, um dos bandidos acionou o gatilho da arma por algumas vezes. Ou era uma arma falsa, ou não tinha munição. Porque o senhor falou que ele acionou, o senhor ouvia até o barulho do gatilho. Mas, felizmente, nenhum projeto foi disparado. Então, a gente aqui entende que o senhor teve muita sorte também, porque ele reagiu. Reagiu. Poderia ser uma arma que estivesse municiada, ter disparado algum tiro. Mas, felizmente, o senhor está aqui contando essa história para que sirva de alerta para outros motoristas de aplicativo. Agora, o senhor enxerga alguma coisa que possa ser feita para reduzir essa insegurança de vocês, motoristas de aplicativo? E eu também pergunto, Chico, aproveitando o seu gancho, se é a primeira vez que ele passa por uma situação de violência, estando nessa função, nesse trabalho. Então, eu trabalho como motorista de ônibus também, né? Sim. E já trabalhei com caminhão. Nunca passei por essa situação. Agora, a questão da arma aí, o rapaz, quando nós saímos para fora, que nós entramos em luta, aí eu comecei a bater neles. Porque quando eu estava dentro do carro, eu só estava apanhando. Aí, na hora que eu saí, eu comecei a bater num deles lá. Mas só que ele distanciava e colocava as duas mãos no gatilho e puxava e não saía o projétil, né? Não saía. Então, eu acredito que a arma, às vezes, pode não ser de brinquedo. Porque senão, ele não ia ficar insistindo em puxar, né? Exatamente. E aí, é só isso mesmo. Só para complementar, trazer para vocês a informação. A informação que a gente tem, inclusive, era uma pistola. Então, provavelmente, se o primeiro disparo não saiu da arma, a arma não dispara os outros tiros, que se ela não for municiada novamente, tem que puxar para trás. Ela poderia estar travada e puxada. Então, provavelmente, ele fez o primeiro disparo, puxou o gatilho várias vezes, o que comprova a animalidade dessa situação. Ele tinha a intenção de matar esse senhor. Entendeu? São rapazes que tinham a intenção de matar, só não conseguiram porque a arma falhou. Eles não ficariam puxando o gatilho se a arma estivesse desmuniciada. Então, assim, foi não só muita sorte, mas também uma proteção divina nesse caso. Agora, o que é mais lamentável em toda a história, né? É que um tem 20 e o outro tem 22 anos. Os dois estão presos. E como disse o Chico, daqui a pouquinho eles vão estar nas ruas. E mesmo que continuar na prisão, um dia vai ter que sair. E certamente a prisão, me parece, não é recuperando ninguém. Porque os esquemas em presídios, eles são totalmente furados e pouquíssimas pessoas saem dali com uma recuperação. Pouquíssimas. Então, a gente sabe perfeitamente que o destino será trágico na vida desses dois também. É lamentável, mas infelizmente precisamos encontrar uma fórmula de recuperar as pessoas que estão no caminho completamente errado, completamente equivocado, né? Então, é isso aí. Como é que eles vivem? Como é que eles estariam? Onde é que estavam estudando? Será que estudaram alguma vez? Tiveram algum emprego alguma vez? Ou simplesmente vagabundearam desde quando eram adolescentes? Então, tudo isso, viu? É realmente muito interessante, uma história que acaba com os dois na prisão. Infelizmente, não acaba com uma tragédia, né? Lamentável, sem dúvida. Mas, Luiz Antônio, Chico, Fernando, Ernesto, o destino é esse aí. Com certeza vão ficar presos um bom tempo. Daqui a pouquinho estão na rua e vão continuar no mundo do crime, porque cadeia parece que não recupera, infelizmente, ninguém. Eu agradeço a participação da vítima, viu, Marcelo Banholi. Pode agradecê-lo. E é lamentável uma situação como essa. Hoje não há insegurança para qualquer tipo de profissão. E, principalmente, quando você coloca dentro do seu carro uma pessoa desconhecida. Os motoristas de aplicativo já estão vivendo hoje o que taxistas vivem há muito tempo. A gente sempre ouviu relatos de taxistas que passarem por uma situação de insegurança como essa e não encontrarem uma forma de reduzir esse tipo de situação, minimizar esse impacto tão negativo na vida desses profissionais. Então, eu até disse aqui em outra oportunidade, Luiz, talvez seja necessário instalar câmera de segurança dentro do carro para que quem contrate um motorista de aplicativo saiba que está sendo gravado. Agora, isso custa caro. custa caro porque o combustível também já sufoca, já consome parte, boa parte do orçamento do motorista de aplicativo. Se esse for o caminho, alguma coisa tem que ser feita pelas autoridades públicas. E também, Luiz Antônio, se você vê, Ernesto, é aqui que situação mais aloprada. Em primeiro lugar, durante o dia, nove horas da manhã. Quer dizer, eles tiveram todo um trajeto para conduzir o motorista para um local ermo, para um local afastado. Quer dizer, eles foram praticar a situação dentro da cidade. Eles só foram anunciar o assalto totalmente aloprados. Ou estavam totalmente drogados, ou são realmente amadores de primeira linha. Que não sabiam nem conduzir um revólver. Nem sabiam, como o Bonhol explicou, que se arma, disparou e tem que rearmar novamente. Então, quer dizer, é molecada, uma molecada que está jogando a vida fora. É isso que deu a ser. Tinha que ser recuperado. Como? De que forma recuperar? No cacete? Com carinho? Com amor? Não sei que forma. Mas a única coisa é que totalmente aloprados. Porque eu estava ouvindo a história e não estava conseguindo entender que às vezes levaram para dentro da cidade para saltar o motorista. Dentro da cidade? Eu não estou entendendo coisa nenhuma, né? E durante o dia, na luz do dia. Ah, tenha santa paciência, né?